Agora a gente vai acompanhar um projeto muito bacana que eu sou fã de carteirinha, gente. Eu também. Ele une gastronomia com serviço social, duas coisas muito legais, né, que juntas ficam ainda melhor, né, Gabi? Sim, e quando a gente teve a oportunidade de trazer esse pessoal aqui para o Revista da Cidade, a gente teve um programa mais do que especial. Foi demais. E é legal a gente poder compartilhar isso novamente com vocês, para vocês saberem mais o que está rolando além do centro aqui de São Paulo, né? Tudo que rola aqui nas mais diversas regiões aqui de São Paulo. E aí como? Roda esse VT. Depois de passar sete anos assim na Europa, eu de sair daqui e ver meus parceiros morrer, tá ligado? Ser preso. É, mano, é um dos lugares mais violentos do mundo até, ser considerado aqui, passar a infância nesse lugar. Eu achava que eu não tinha que estar nesse lugar, tá ligado? O projeto começou quando eu vim de Portugal. A gente fez o primeiro projeto aqui na Fábrica de Cultura em 2012. Era um projeto maior, Get in Festa, que tinha uma oficina de gastronomia porque o Brasil não reconhece a gastronomia como cultura. E aí surgiu o nome Gastronomia Periférica naquele momento, tá ligado? Passando sete anos na Europa, a gente fazendo várias coisas, aprendendo a cozinhar lá, eu percebi que eu pertencia a esse lugar. E uma frase muito importante que eu ouvi de uma das donas de restaurante onde eu trabalhei em Lisboa, que é que a gente tinha que voltar pro lugar da onde a gente vive pra saber se realmente a gente ainda pertence àquele lugar, tá ligado? Então, quando eu aprendi a cozinha na Europa, quando eu volto pra cá em 2009 pra fazer uma visita, entender algumas coisas sobre restaurante, eu descubro que era aqui que eu tinha que estar, né, mano? Pra essa molecada que veio depois de mim, a segunda, a terceira geração depois de mim, não tinha que passar o que a gente passou, tinha que ter oportunidade. Bom, esse projeto, eu acho que ele é sensacional mesmo, porque ele abre portas pras pessoas que, tipo, querem fazer gastronomia, mas, tipo, não tem como nos pôr pagar. Aí ele acaba, o quê? Juntando essas pessoas pra ver como que essas pessoas aprendem, pra poder fazer o que elas estão gostando mesmo. Busco sempre deixar a gastronomia em primeiro lugar, aí trabalho nos eventos junto com ele, faço alguns trabalhos que aparecem durante a semana, mas na gastronomia. Hoje, dez anos depois, aí doze anos depois de sair daqui, eu entendo que a molecada hoje não quer mais jogar futebol, tá ligado? Ela quer cozinhar, porque ela sabe o que que isso vai trazer pra ela, entendeu? Porque ser um chefe de cozinha na televisão é bonito, irmão, mas pra ser um chefe de cozinha, você tem que ser cozinheiro. E nem todo cozinheiro vai ser um chefe de cozinha. E pra você ser um chefe de cozinha, você tem que entender o contexto social de cada lugar onde você tá, tá ligado? E aí a gente conhece exatamente o que acontece aqui nesse lugar, né? Exatamente quem são essas pessoas, os perfis que elas têm, o que elas comem ou o que elas não comem. Pra mim era só fazer a comida e já era, só que aqui tem todo um contexto histórico, todo um contexto pra você fazer a comida. Aprendo desde a diferença das facas pra cortes, até como a gente vai distinguir o tipo de legume, como a gente vai cortar o legume e pra que a gente vai fazer o tipo de corte pro legume. A muqueca guinense, a Guiné também, a gente tem Cabo Verde, que é uma ilha, e a gente tem a Guiné Prisal, que é outra, cercada por água. Então eles tinham que se virar com o que tinha ali. E o que dava mais próximo, o que durava era quiabo, pimentão, leite de coco que você tinha ali. Aí você tinha que juntar tudo aquilo, que é uma região praia e rana, e fazer um prato com um peixe. E aí a gente trouxe pra entender. E fora o camarão, assim, né? Que tipo, comer camarão na periferia é mito, tá ligado? E aí, pô, tem um camarão pra cada? Não, a gente fica, ó, então vamos picar aí aqui. A gente não vai deixar de camarão porque não tem pra todo mundo. A gente vai fazer ter pra todo mundo, tá ligado? É a primeira vez que experimentei uma muqueca africana e realmente muito bom. O tempero é muito característico mesmo da aça. A diferença foi o fruto do mar, né? O peixe, o camarão, é uma coisa que eu não tenho o costume de comer. E combinou muito com o prato. É realmente de inovação, né? De poder proporcionar pro pessoal coisas novas, né? E você vem degustar um prato como esse, de repente você tem acesso de conversar com outras pessoas, que comungam de novas ideias, né? Isso é o caminho do bem. Eu só fazia, tá ligado? Eu só cozinhava na rua, a gente só fazia oficina no meio da favela. A gente ainda continua fazendo pra molecada da quebrada, fazendo oficina, mostrando pras pessoas que elas podiam fazer com o que tinham em casa, assim. Então, eu só fazia. A partir do momento que eu fiz uma parada junto com o Daniel, que é meu amigo, meu parceiro, ele virou pra mim e falou assim, mano, você tem noção do que você tá fazendo, tá ligado? Falei, mano, o que é que você tá falando? Falei, mano, o que você tá fazendo é maior do que tudo que eu já vi na minha vida. Falei, como assim? Ele falou, mano, você tá fazendo algo que você não tem a noção do que é. Falei, mas o que, mano? Tô cozinhando. Ele falou, não, você não tá só cozinhando, você tá transformando vidas. Você tá fazendo com que as pessoas entendam que a comida, ela é estratégia pra várias outras coisas. O curso de gastronomia é, tipo, um dois pau e eu vou ter que saber abdicar de tudo pra fazer o curso. E aqui eu consigo ter um curso de qualidade sem ter esses dois pau investido, por causa que eu não tenho condição de pagar esses dois pau. Eu ainda continuo fazendo, mas sabendo o que eu tô fazendo, tá ligado? E o meu objetivo hoje é o que? É alcançar essas 300 mil pessoas que a gente tem aqui, primeiro. Entendeu? A gente tá pra fora, a gente faz eventos pra fora, a gente vai pra outros lugares. Mas esse lugar precisa entender o que a gente faz. Eu vou procurar, sei que vou encontrar, eu vou procurar, eu vou procurar, eu aguento uma fé, mas eu vou atrás. A minha fórmula mágica da paz. Eu vou procurar, eu vou procurar, eu vou encontrar. Eu vou procurar. Eu vou procurar. Obrigado.